Bom dia, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Chegamos ao fim da jornada Caminhos. Essa jornada foi bem complicada de terminar. Creio que o inimigo não queria nem que ela terminasse, aliás, nem que ela começasse. Mas, para a honra e glória do Senhor, estamos terminando ela hoje. E eu estava lembrando que a jornada espiritual começou para ter cinco tópicos, cinco jornadas. E estamos na décima oitava, concluindo a décima oitava jornada. Que Deus nos abençoe. E que essas jornadas, ao longo desses quase três anos, tenha feito a diferença nas nossas vidas. Tenha sido um divisor de águas. Para mim, foi. A palavra do Senhor, no Salmo 37, verso 3, diz assim, Confia no Senhor e faz-lhe o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Que nós possamos, no caminho do céu, sermos felizes. Que nós possamos servir ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que possamos compreender que nós devemos, no caminho da salvação, renunciar ao eu. Sermos corteses, bondosos. Que possamos ser humildes. Que possamos ajudar o nosso semelhante. Deixar as más conversações. Entendamos que precisamos do Espírito Santo constantemente. Precisamos buscá-lo todos os dias. Para a honra e glória do Senhor, não nossa. Que nós podemos e devemos fazer as coisas, não para a honra e glória nossa. Mas para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Jesus nosso Redentor andou pela terra com dignidade de um rei. E mesmo assim foi manso e humilde de coração. Era um homem de luz e uma bênção para todo o lar. Porque levava consigo alegria, esperança e coragem. Você tem levado com você alegria, esperança e coragem? Ou nesse caminho, nessa jornada, nessa ida rumo aos céus, você tem sido carrancudo, antipático? Pô, sério? Nunca dá um sorriso? Nunca fala do amor de Jesus? Acha que ser cristão é ser uma pessoa séria? Acha que ser um cristão verdadeiro é ser uma pessoa antipática, que ninguém gosta de estar perto? Como você tem sido cristão? Mostra que é um servo de Jesus. Ou você é aquela pessoa que dá medo, até de dar bom dia? Jesus, ele exalava, cortesia, onde chegava. Alegria, esperança. Que nós possamos ser menos ansiosos. Que busquemos para nós menos lutas, menos dificuldades. Que nós possamos nos preocupar menos com a beleza da casa e mais com a beleza do amor de Cristo. Que nós consideremos mais valiosos os laços de amizade e de respeito do que joias. Do que casas, carros. Que nós possamos cultivar em nós humildade e mansidão. Que a simpatia, a simplicidade, a brandura, a verdadeira afeição, seja o que adorne nosso lar. Que adorne a nossa vida, que adorne o nosso trabalho. Tem uma frase na meditação, minha consagração hoje, que é da onde eu estou tirando essa nossa conversa. Essa nossa meditação de hoje. Você já pensou nisso? É melhor suportar alegremente todo o contratempo que desfazer-se da paz e do contentamento. O cristão verdadeiro procura viver vida de utilidade e conforma seus hábitos ao exemplo de Jesus. Essa pessoa encontrará a verdadeira felicidade, a recompensa de fazer o bem. Tal pessoa será elevada acima da escravidão de uma vida artificial para a liberdade e graça da simplicidade de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser bons e fazer o bem. Sermos humildes, piedosos, sermos felizes nesse caminho que nos leva ao céu. Lembrando que nós só conseguiremos ser bons, afáveis, sermos corteses se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, não conseguiremos fazer nada de bom. Porque nós não somos bons naturalmente. Nossa natureza não é uma natureza boa porque ela é pecaminosa. Mas em Cristo Jesus, plenos, cheios do Espírito Santo, conseguiremos pôr em prática tudo o que nós viemos conversando até aqui. Não só hoje, mas em toda essa jornada. Amém? Aguardo vocês na nossa próxima jornada. Em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Vamos ficar orando. Conto com as vossas orações. Até lá, na jornada décima nona. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Permitindo Deus. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.